Fala galera, sejam muito bem-vindos e hoje eu vou fazer um vídeo sobre a revisão dos 5.000 km da Interceptor 650. Há pouco eu fiz a revisão e a galera pergunta muito sobre o valor, o que é feito, se mudou alguma coisa na moto. Então é basicamente isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Agora em 2021 a gente está no mês de julho e foi o mês que eu fiz a revisão. E eu paguei cerca de R$ 6,65 na concessionária de Porto Alegre com a troca de óleo. O manual não prevê a troca de óleo nos 5.000 km, mas eu decidi fazer, sou meio chato mesmo. E a forma que eu ando também na moto, andar 10.000 não tem como. E aí a pergunta sobre o que é feito na moto, o manual prevê bastante coisa. Se realmente essas coisas são feitas eu não sei. Porque eu não fiquei do lado dos caras ali, eu não fiquei na Royal de Porto Alegre, pelo menos eles têm uma parede de vidro que tu consegue enxergar a oficina. Só que cara, eu não estava interessado em ficar acompanhando, não quis ficar vendo também. E aí eu não sei exatamente tudo o que foi feito. Eu não acredito que tenha sido feito tudo o que o manual manda, porque cara, tem muita coisa no manual. Eu acho que levaria bem mais tempo assim pra ser feito. Levou em torno de uma hora e meia perto de duas, tá? Então pra fazer tudo o que tinha no manual eu acho que não ia levar só isso de tempo. Mas, beleza. Dessa vez a moto não foi lavada, a minha moto não foi lavada dessa vez, na primeira revisão ela foi lavada. E sobre mudar alguma coisa, eu notei alguma diferença na moto depois de fazer a revisão. Cara, não notei nenhuma diferença. E uma coisa que vale a gente lembrar também, que 5.000 km meio que não tem muito que dar diferença numa revisão. Não tem muito que a revisão fazer diferença na moto, né? Apesar de que foi irregulado válvulas, não mudou nada no barulho da moto. Não mudou nada no desempenho da moto. Então, eu não notei nenhuma diferença de nada, assim. A moto que eu tirei de lá foi a mesma que eu entrei. Essa foi a minha sensação. Não mudou absolutamente nada. Essa revisão era de 5.000 km ou 6 meses. A minha moto fechou esses 5.000 km com 4 meses. E aí também outra coisa que a galera pergunta muito é Tá gostando da moto? Deu algum problema? Então, problema que eu tive foi um barulho na pastilha traseira. É um barulho que parece aquele freio velho, sabe? Parece que tá arrastando ferro no ferro. Um chato, chato. Já tinha levado lá pra eles darem uma olhada pra mim. Mas não foi... Eles mexeram e tal, mas o barulho voltou. Nessa revisão eu falei pra ele, ó cara, O barulho ainda continuou e é na de trás, na pastilha de trás, né? E aí, basicamente, eles mexeram lá, deu uma melhorada, mas o barulho continua. Então, se dá pra dizer que é problema, tem esse problema. O lance da pré-ignição, que é um assunto muito polêmico, né? Que algumas pessoas se doem quando tu fala isso. A minha moto apresenta. Mas eu vou deixar pra falar sobre isso em outro vídeo. Não sei se eu vou resolver, como é que eu vou fazer. Isso vai ser pra outro vídeo. Mas, no geral, problema mesmo, a moto não apresenta. A moto não tem nada que eu possa dizer assim, Bah, isso aqui foi um problema. O que que acontece? Eu comecei a usar a moto mais esportivamente. E essa moto, ela não é uma moto esportiva. Então, eu comecei a dar falta de algumas coisas. Ela tem um grande defeito pra mim, mas é uma característica da moto, né? Mas que é um grande defeito aos caras terem feito as rodas Aro 18. Mas isso, novamente, é uma característica e uma opinião minha, né? Tem gente que quer botar pneu misto e acha isso sensacional, porque tem mais pneu misto no Aro 18. Eu acho horrível. E aí, no lance da tocada esportiva, o pneu é uma coisa que atrapalha bastante. Apesar de que o pneu original que vem nela é bom. Mas, ele é bem limitado. E também porque tem uma gama absurdamente pequena de pneus. Ou tu tem pneus ruins, ou tu tem o pneu original. Então, o Aro 18 é uma coisa que, cara, eu acho muito negativo na moto. A suspensão natural, tu já sente que ela dá uma sacudida. Ela sacode bastante. E na tocada mais esportiva, digamos assim, a moto, a parte da suspensão é uma das coisas que mais me incomoda. Mas aí, novamente, a gente volta naquela questão que a moto não é uma moto esportiva. Eu que estou dando um uso para ela, que talvez ela não tenha sido feita para esse uso, né? Mas, no geral, a moto está atendendo bem. Nada de problemas. Revisão de R$5.000 feita. Não mudou nada. O custo de R$6.000,00 a R$6.000,00. E é isso. Com troca de óleo, né? Eu sou muito chato. Eu vou trocar o óleo antes dos R$10.000,00. E aí, cada um tem uma opinião sobre óleo. Cada um gosta de usar o óleo. Enfim. Eu tenho a minha opinião. Eu vou continuar usando óleo assim, como eu acho que devo. E é isso. Beleza, galera? Então, se tu tiver qualquer dúvida, se tu tiver alguma questão que eu tenha esquecido de falar no vídeo, e quiser perguntar aí nos comentários, deixa aí no comentário que eu vou responder. E se tu gostou desse vídeo, te ajudou de alguma forma, e quiser deixar um like, vai ser muito bem-vindo. Beleza? Valeu!